Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Goals90 e mais uma semana de vídeo com a GoPro na cabeça jogando Futebol Society que eu sei que vocês gostam bastante e eu nunca vou parar de trazer esses vídeos aqui para o canal, fechou? Hoje, diferente, normalmente eu coloco nos títulos aí que fiz um golaço, que não sei o que, mas não. Hoje eu perdi um gol inacreditável, inacreditável na frente do goleiro que bateu de perna esquerda e isolei, simplesmente vocês vão ver. Mas também teve golaço que teve dois rolinhos seguidos, enfim, muitos lances da hora aí, fechou? Então, mano, já deixa o seu like, se inscreve e comenta bastante a sua opinião sobre esse vídeo e também não se esquece de compartilhar com os seus amigos que me ajuda demais. Além disso, você pode usar o cupom do canal de 10% na Centauro para comprar todos os produtos que você quiser, inclusive camisas de time. Essa camisa aqui do espanhol você não vai poder comprar no site da Centauro porque essa daqui foi um presente diretamente de Barcelona, um presente muito especial. Beijo, eu te amo. Muito obrigado pelo presente. Mas você pode comprar de outros times e outros artigos esportivos e... Calma. Esportivos, fechou? É isso então, rapaziada. Bom vídeo, aproveita e tamo junto. Não, rapaziada. É isso. Ah, Léo. Que fofo, por favor. Aê! É, 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 é. Onde? Hi. Caralho, mano É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Caralho, golaço Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 3 2 ai que valeu vamo 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 Confesso que eu tentei tocar. Parou. Toda vez a mesma coisa. Puta que pariu. Essa penteou. Caralho, bro. Mascou. Ai, caralho. Aquela, tu vinha zimar. 1.943. Ae! 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 É isso então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreva E comenta bastante a sua opinião, teve um monte de lance daora, esse foi muito monstro Já jogei faz um tempinho, mas estou postando só agora pra vocês aqui no canal, fechou? E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, arroba Henrique Paiva e arroba Henrique Paiva Underline E as outras estão aí na descrição, aí embaixo, fechou? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, fui!